Salve salve galerinha, aqui é o Toy de RBLX trazer mais um vídeo pra vocês e hoje estou trazendo uma tier list das frutas do Tupice Alguma dessas frutas vão estar com uma foto meio diferente mas que remete a fruta porque no Tupice não tem fotinha de fruta Então eu tive que pegar umas fotinha meio aleatórias mas vou falar o nome da fruta então pode ficar tranquilo Então, vamos começar com a nossa primeira fruta, a Dragon A Dragon é simplesmente, na minha opinião, a melhor fruta pra você Porque ela é boa pra PVP e pra upar, ela é simplesmente perfeita, a melhor fruta do jogo Eu só não coloco o P-Up na frente porque o hit skill dela demora pra carregar e não é tão bom pra upar por causa desse mesmo motivo E ela é Rank S, Líder, ué, ela sumiu Ameno, ameno Por que eu não estou conseguindo ranquear ela Pronto, agora foi ranqueada Agora vou pôr A Mago, Mago Ela é uma fruta até que boa, mas ela tá bugada no game, então Por enquanto eu vou deixar no C Se eles arrumarem ela pra ficar direitinho Porque o dano dela é boa Aí ela fica boa Aí eu vou deixar o C aqui com ela Acende Areia Ela é boa Mas nem tanto Eu acho ela pior que a Mago, Mago Mas ela tem um frucãozinho até que é interessante lá Que dá 3 3 É tipo 3 hit, tá legal E ela tem um ataque Com bastante Areia Na real os 2 são Então vou dar o D aqui pra ela Eu não sei porque eu tento posicionar A fruta e ela volta pra trás do nada Vai fazer o que? Então Op, Op no Mi Hit, Kill E um pouco boa pro pá E perfeita pra PVP Simplesmente S Dog Fruta da Massa Fruta do Moti Moti, Moti no Mi Fruta do Katakuri Ela é boa pra PVP e poupar Muito boa Vou pôr aqui no ar Hoje foi pôr S Desculpa tropinha Galera hein Aquele Agora Goro, Goro no Mi Ela tem o dano alto Tem um rage grande Boa pra poupar e boa pra PVP Simplesmente Goro, Goro Rank S Essas são os meus Rank S Mas que isso não tem não Fruta do Lacoste Vou dar o B aqui pra ela Ela é muito boa Se sobrar um espacinho ali em cima Eu coloco ela no ar Porque ela é muito boa mesmo Cat Ela é uma fruta mais estilo Lacoste É, mais ou menos assim Vou deixar elas coladas Eu não gostei muito da Cat não De uma experimentada no celular do meu irmão Eu não gostei muito não O pessoal gosta Pra Dark Dark Eu vou pôr junto com a Sandy Que nesse jogo a Dark é muito boa Não, vou falar a verdade com vocês Ituito no Mi Tem três ataques Mas só um é bom Opa, ela não é É o justo Light Pica, pica no Mi Pra mim Ela é melhor ela ter que a Doug Pra ela no ar Pronto, agora ficou certo Agora Gomu, Gomu no Mi Vou pôr ela aqui junto com a Fruta da Areia e Dark Só que ela dá mais dano que a da Areia Tem mais ataque Então eu vou deixar ela na frente Oxi, fubiu Fica aqui Agora sim Ficou certinho Gold Ele tem um dano em área bom Umzinho E um golpe lá que atira Vários pedrinhas de outro Em forma de leito Ela é praticamente uma Fruta Uma light Falsificada Vou deixar ela Não, aí Eu vou ficar na frente Aí Deixar ela no I E agora A Fry Tem essa mulher voando aí na foto Que É o que eu achei pra representar A Fry Eu vou deixar ela no I Essa É A minha Tier List Do True Peace Então galerinha Deixa o like Se inscreve no canal Que esse foi o videozinho Compartilhe pros amigos Deixe o like Se inscreve Deixa eu ver se tem como salvar isso aqui Oh download Nossa Melhor ainda Agora dá pra fazer minha thumb Deu um anúncio Quer dizer galerinha Falou